Oração ao Arcanjo São Rafael Glorioso Arcanjo Rafael, que vos dignastes tomar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias, ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas, acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos todas as influências do inferno. Ensinai-nos a viver neste Espírito de fé, que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e as utilizar para a salvação de nossas almas. Obtenda-nos a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina, seja que ela nos conceda a cura dos nossos males ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirigi-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduzi-nos ao céu. Assim seja. São Rafael, rogai por nós. 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 Obrigado.